A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto o secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas. A Unasul é formada pelos 12 países da América do Sul e foi criada para ser um espaço de diálogo. Durante o encontro com a presidenta Dilma Rousseff, o secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas, Unasul, o colombiano Ernesto Samper, tratou do processo de integração sul-americano e assuntos de interesse regional. A presidenta Dilma e o secretário-geral da Unasul trataram ainda da cúpula da Unasul, o que será nos dias 4 e 5 de dezembro no Equador. No encontro, o Suriname vai entregar a presidência temporária ao Uruguai, que vai exercer o mandato em 2015. Os líderes vão participar ainda da inauguração do edifício-sede da Unasul em Quito, que receberá o nome do ex-presidente falecido argentino, Néstor Kirchner, que foi também o primeiro secretário-geral do grupo. O segundo secretário-geral do grupo,